Música Bonito né querido? Só no celular. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Ah, vai dormir aí. Bonito, na minha cama. Gente, se tu me dá esse snap hoje, mas é que assim, tô gravando um monte, um monte, um monte. E até a gente postou no Insta Stories. Nossa gente, hoje eu gravei um vídeo bem estilo filminho. Tá ficando muito legal, muito legal mesmo. Enfim né gente, vamos trabalhando, preparando novidades. Vamos lá. Tô testando truques novos de filmagem. Traquinagem. Gente do céu. Olha que ar aí pra menina. Eu tenho que retocar mic, daqui a pouco eu vou sair. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu sei que vocês não gostam muito, que eu fico falando essas coisas, mas ó, o sonho tá tendo. Tô corretivo o dia inteiro. Vi umas pessoas perguntando nos comentários a minha foto, dando esse colarzinho mara. Vou indicar pra vocês, porque eu amo essa loja. Sabe uma loja que você olha e fala assim, pô, essa loja é vida, sério, é vida real. Então, a loja é Lola Shop, e eu amo, inclusive hoje eu ganhei umas coisinhas meio escolar hoje, gente, eu tô aqui estreando. Eu tenho um carinho enorme por eles, porque eu vejo que eles têm um carinho imenso por mim, desde o começo, assim, faz um tempão que eles sempre acreditaram em mim, sempre quiseram me agradar. Cara, eu tô cada vez enchendo mais o ar na minha cara, eu vou mais longe, aí. Não, mas é que eu gosto, tipo, de pegar a metade da cara. E o que eu ganhei deles é essa regatuzinha mara, esse body preto lacrante. Olha que lindo. Gente, olha esse body de... E esse body mara de unicórnio, gente, e gente, é ela que me deu, inclusive, aquele arquinho de unicórnio que eu usei bastante pra você. E essa blusinha regatuzinha linda, uma frase super fofa, e olha só. Inclusive, eu até ganhei uma tiarinha de... De o que? Sereia, sereia, esqueci a palavra. Olha que mara, gente, um amor. E esse óculos aqui. Enfim, obrigada, Laura, só pelo carinho, vocês estão vivendo. Gente, sabe uma coisa que eu sofro muito, e eu nunca achei uma solução? É, desde quando eu comecei a passar máscara de cílios, isso aconteceu, tipo, desde o começo da vida, assim. Eu passo máscara de cílios, e eu amo passar nos cílios de baixo, porque como eu tenho os cílios compridos, assim, mais compridos em cima e mais embaixo, eu gosto de dar esse óleo bonacinho. Só que o mesmo dia que eu uso lentes de contato, carimba tudo. Tipo, e gente, agora no verão, é muito assim, gente, dá, tipo, 15 minutos de ataque e tudo cai embaixo. E olha só, ou eu não passo máscara de cílios nunca mais, porque tem um cílios de baixo.